Oi poupadores, olha só gente, hoje tem trocos, tem trocos aí pros cofrinhos da família, olha gente, olha só de moedas, olha só que eu vou guardar hoje Vai dividindo 10 vezes? Oh minha linda, não A vista Tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês Já pouparam dinheiro hoje? Não? Já começa a poupar dinheiro sem gastar nada com besteira Olha só os cofrinhos da minha irmã, minha irmã Adriana, tem um cofrinho da minha mãe Júlia, olha gente, olha E hoje eu vou guardar dinheiro dentro dos cofrinhos delas, tá gente? Olha só, o cofrinho da minha irmã, gente, ela ganhou um poço, né? Um poço, gente, ela se chama cisterna, sabe? Aí, gente, pra esse poço funcionar, ela precisa de comprar materiais, cano, encanação, né gente? E é muito caro, viu? Aí, gente, tô juntando dinheiro aí pra poder tá ajudando ela, tá? E hoje eu vou guardar dinheiro dentro do cofrinho da minha irmã E olha só como é que já tá o cofrinho dela, né? Eu tô focando muito no cofrinho dela, tá gente? Pra poder ajudar ela, pra poder tá ajudando ela aí no poço, tá gente? No poço da minha irmã Adriana, viu gente? Olha só Isso aqui já foi troco de hoje, tá? Troco de hoje, não gastei Aí eu pensei em pagar os cofrinhos da minha irmã e o cofrinho da minha mãe, tá gente? O cofrinho da minha mãe, olha só como é que já tá o cofrinho da minha mãe, olha Eita O cofrinho da minha mãe tá cheio, viu gente? Olha só E eu vou colocar dois reais no cofrinho da minha mãe, tá gente? Entre as duas Todas as duas precisam de ajuda, tá gente? As duas precisam de ajuda O mais é minha irmã, tá? O mais é minha irmã Porque a bichinha não trabalha, não tem emprego E ela sobrevive do Bolsa Família, né gente? Aí a bichinha não tem renda E já minha mãe, ela é pensionista, né? Aí é mais, né? Ela precisa mais não tanto, tá gente? Eu foco mais na minha irmã, tá? A bichinha, tá? A bichinha, a situação dela é pecuária, viu? Aí eu tento ajudar dessa forma, tá gente? Olha, o cofrinho pra ela, né? Pra ajudar no poço, né? Pra comprar alguma coisinha, né gente? Uma comida, alguma coisa de presente de casa E já pra minha mãe Ela pode fazer o que ela quiser Com o dinheiro dela, tá gente? Gente, sobrou uns trocos, né? De moedas, né? Aí amanhã vou guardar dentro dos meus cofrinhos, tá gente? O de moedas, ó Eita! Pobre vocês também, né gente? E olha já E já já tem Chamada de novela E me ajude muito aí, viu gente? Chamada de novela Beijo!